O vice-presidente da Câmara de Anápolis, vereador Domingos Paula, e o diretor de esportes da Prefeitura, Karim Abrão, inspecionaram na manhã desta quarta-feira, 30 de março, as obras de construção do Centro Esportivo do Jardim Progresso. Já foram edificados dois blocos de arquibancada e os vestiários com estrutura recuperada estão prontos para receber pintura e acabamento. A construção dessa praça esportiva é fruto da indicação de Domingos Paula e do presidente da Câmara, vereador Leandro Ribeiro, que desde o final do ano passado até agora, já realizaram várias visitas de inspeção. É verdade, aqui é um compromisso do prefeito Roberto de estar revitalizando essa área aqui, essa praça poloesportiva do Progresso, e hoje eu estou aqui com o nosso diretor de esporte, o Kim, para a gente poder fazer uma vistoria naquilo que está fazendo, e mostrando um pouquinho ali a parte de baixo, aonde a gente pretende construir mais duas quadras de areia. Porque a nossa previsão é que até o aniversário da nossa cidade, essa praça poloesportiva, possa ser entregue a essa região do Progresso aqui, para as pessoas praticarem o que gostam de fazer todo dia aqui, que é o esporte, porque as pessoas praticam de segunda a sexta, e no final de semana tem uns campeonatos aqui. E a gente teve aqui também, fez um compromisso com essa região, que a gente ia revitalizar essa área. E hoje a gente está aí, realmente, fazendo a vistoria e a obra já bem adiantada, né? Né, isso aí, Kim? É isso aí, a gente fica muito feliz, né? Agradecer ao prefeito Roberto, ao Dominguinhos aqui, pelo trabalho que eles fizeram na revitalização dessa área esportiva. A gente sabe do valor da comunidade, da região, e o que representa para o Varziano essa área esportiva aqui. Estava até conversando com o Dominguinhos agora, com a reivindicação do pessoal aqui, que é a iluminação. A gente, depois da revitalização, poder trabalhar com isso, né, Dominguinhos, para a gente poder contemplar também a comunidade com a iluminação nesse campo aqui. Então a gente fica muito feliz. O esporte é importante. Na realidade, eu até já conversei com o gerente de iluminação. Eu estava hoje com o nosso presidente, Leandro Ribeiro, né, o Leandro, que acompanha aqui de perto, o nosso presidente da Câmara. Nós conversamos com o gerente de iluminação e ele já vai estar fazendo uma visita nesse local para quando for entregar, já entregar tudo prontinho para você, sociedade, aproveitar dessa arena, arena progresso. A empresa responsável pelo serviço informou que, além da arquibancada, vai refazer o gramado, instalar novo alambrado, revitalizar festiários e fazer o ajardinamento da área em torno do gramado. Serão plantadas 400 mudas de árvores no entorno do campo. A previsão é de conclusão das obras até o final do mês de abril. Domingos Paula lembrou que a construção do Centro Esportivo do Jardim Progresso é um compromisso firmado pelo prefeito Roberto Naves, junto àquela comunidade, fruto de parceria entre o Executivo e o Legislativo. Música 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 Música